Sem perder tempo, Renan Calheiros devolve medida provisória que revê as desonerações da folha de pagamento. Mas ainda nesta terça-feira, a presidente Dilma assinou projeto de lei com o mesmo teor da MP e caráter de urgência. Eu fico imaginando nesse momento de movimentações pró-impeachment, como é que fica a situação da Dilma. Ela já não tem o apoio expressivo de parte do próprio partido, parte do PT não apoia a Dilma, pelo contrário, a critica e tenta até sabotá-la por trás. Agora, presidente, não tem o apoio da Câmara dos Deputados e não tem o apoio do Senado Federal, portanto, do Congresso Nacional. Onde Dilma vai se segurar, né? A crise aumenta ainda mais, né? A crise aumenta ainda mais, né?